Fallback! Retreat! Onde que eu posso vir lamber minhas feridas? Esse forte aqui está bem forte, então vamos ficar aqui. Voltou bravamente tirando, conseguiu machucar um pouco a coisa. Por que você bateu no Kairos? Eu já vejo isso como vitória. Aquela carruagem flamejante, você disse? Aquela é muito boa. E bufaram ela no penúltimo patch. Ela está com alcance bem maior agora. Coloca-se devorar desafiantes. A Bokarra protege e a Bokarra devora. Escondido nas sombras, o saco de carne chora e se apavora. Olha o terrível. Bônus de vestida para o exército. De pilhagem... Acho que eu gostei mais disso aqui, de ciclo de ferro. A regra número 1 de ser um líder é... Seja mais aterrorizante que o fanfarrão ao lado que acha que vai tomar seu lugar. E dança mais 2, e o bônus de vestida é mais 10%. Coloquei, Fortune. Quem será o meu boss próximo? Pior que no global está tudo preenchido os negócios. Então por enquanto pega 2 Gnoblers aqui. Acho que vou ter que dar os piratas no próximo turno para vir aqui. Um dos piratas... Um dos piratas... Um dos pesados... Um dos minhas garotias. Epa, 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 calma aí Ah, não tá certo Tava olhando outro exército e eu achei que tinha colocado para Recrutar pelo global O bardo Passagem alta Acho que é bom melhorar essa trip infecta aqui Que tá perto de Zulfbar Também vai liberar as unidades para recrutar Aqui em Zulak Pode entrar com os três aqui, embora acho que não vai dar tempo Embora eles estão meio machucados agora Depois dessa batalha, acho que eu não vou querer atacar uma cidade Se mesmo a gente perder, a gente ganhou, tá ligado A gente não conseguiu atrasar esse tempo suficiente Para conseguir trazer esse exército aqui E vir ajudar a chutar eles Caramba, como é que você chegou aqui, velho Você tá longe pra caramba, eu tô, mano O cara atrasou uma reta, foi pegando a cidade através da mecânica deles lá E veio mesmo Ogre, tirante Qual é o Zulanesh? Moedor de almas? Ah, não, você não vai atacar mesmo assim, né? Uau, eles estão me saqueando por incríveis 85 O que farei sem essa renda agora? É, a máquina ainda tá spamando bastante exército Mas não é pelo menos exército elite o tempo inteiro, né? Porque eles não tem trapaça de economia E o mod que eu tô usando Ainda não tem um que tira completamente a trapaça Só tem o que dá uma reduzida Então eles ainda tem um pouquinho Só tem um medo Mas eu tô achando bem bom até do jeito que tá agora aqui o jogo pra mim, sem as fendas, jogando Total War Clássico aqui, mesmo sem o mapa combinado, só sair pegando tudo que eu quero pelo caminho aí, abraço. Aliança militar por 2.400, vamos lá, só não tava de alianças com você ainda. Tem que mudar o nome do povo, tem que ser... Catar estourado. Primeira pergunta, por quê? Depois eu mando a segunda. A versão é Skavens, ratazanas diabólicas moram debaixo do solo? Que invenção sem pé nem cabeça. Claro, amigo, você é um ogro, você adora um buraco que é literalmente o cu do mundo, chamado Bokarra, e você duvida da existência de rato no subterrâneo, é óbvio, né? Presente em província com alta corrupção Skaven. Contra com ele mais um, liderança menos 15, outra conta que Skaven. É brincadeira, né, bicho? Ah, pior que eles estão meio de boa, tá, velho? Eu tenho conseguido me revidar com os meus contos de novo, baby. Mantenha-se em nosso voz. Muito importante também pra Catar aí na coletânea, né, um mod que faz com que o portão não tome atenção, né, porque é ridículo, se tem um portão que ele tem, a gente vai defender o Catar e os caras vão e tomar atenção no primeiro turno, né, quando você cerca eles. Fora o fato de você poder cercar e atravessar o portão, né, que não faz sentido nenhum. Mas isso eu ainda não consegui achar como tirar. Ele deveria construir mais entreposta, né? O ideological aluguel 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 alit daily. Kirish 1, 5-6-0-7-7-0-7-3-6-0-4-0-0-6-0-7-0-2-7-0-6-1-1-0-5-3-0-1-A-2. E você poder construir mais entrepostos, né? Prise conselho... Carve e obedeie-me em charge! Carve e grinde! Pode ser essa cidade aqui debaixo que está mais longe. Mais um turno no exército do bardo está pronto. Deixa eu ver qual é o próximo nome que está pendente aqui na lista que eu já vou começar a montar. Porque eu vou precisar de mais um exército para ir ajudar na briga contra a Katai e provavelmente mais um para brigar com o Kislevi. Deixa eu ver, deixa eu ver... O próximo da fila é... Krug Upansa. Ok, Krug Upansa. Krug Upansa, naturalmente. Acho que pode ser o Mestre Batedor de Feras, que não tem nenhum desses ainda. Pode ser o Rigi. Krug Upansa. É agora que se inscreve? É Krug, não é Krug. Krug. É... É... O meu jogo travou. Vou para a volta, ó. Krug. Você vai colocar umas cavalarias porque né, Katai lá vai estar... Situação tensa e dramática. Talvez eles tenham um sentinel terra-cola Então vou levar duas cavalariantes grandes e duas normais Passamos de novo Uma falência Ou a conquista de 20 mil de renda Opa, 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 amiguinho Cuidado onde você está indo aí Tô ligado, você tá esperando só o Kyrus voltar pra me atacar A Miao Wing até que tá sofrendo um pouco Mas o Zalming Tá segurando muito bem Calma, amigo, eu tô chegando aí, velho Segura as pontas Eu sei que vocês estão fazendo literalmente isso a todo tempo Já desde o começo da campanha Mas segura mais um pouquinho do que a pouco eu tô aí Ih, rapaz Me surpreende o Zulfborn ter declarado guerra em mim ainda Contratos disponíveis O que temos aí? Opa, tem um que tá pagando 20 mil aqui, velho Que não tem nem alvo Aí foi difícil, né? Conquista que eu vou conseguir Tipo, qualquer povoado Die target Seja lá qual for isso É qualquer povoado, né? Tá, é realmente uma missão peculiar, né, velho? Você chega pro cara e fala Ei, meu, então alguma missão pra mim aí? Ah, eu tenho, mano Qualquer missão Ah, é qualquer povoado aí Foda-se, vai mudar nada na minha vida Tá, então eu vou sentar isso aqui, velho Como não aceitarece? Vamos se aproximar aqui de cara e cara Pode tirar esse daqui que eu vou colocar a guardição Não, podia ter demolido antes já Mas agora já foi Um turno só aí pra você ficar no esquema Você está pronto Então venha que você vai ajudar a revidar aqui No Kairos Vamos macetá-lo Libero dois slots aqui agora A gente pode colocar Tem equipa de ferro e duas armas A gente faltaria E quem que é o próximo aqui, deixa eu ver E quem que é o próximo aqui, deixa eu ver E quem que é o próximo aqui, deixa eu ver Kung tripa de burro Tripa de burro Enfim, tripa de burro Pode ser, deixa eu ver Inteligente, naturalmente Que é o Ogre é inteligente Kung tripa de burro Porque sim Acho que na cidade eu consigo pegar o herói Vou pegar mais um caçador A gente pega Peidante não Tá, o meu senhor ali do Kung tripa de burro Ele aumenta a chance de buscarem 25% Esse cara aqui ele aumenta mais 25% Ou seja, eu vou ter mais 50% Que os dois juntos E esse cara aqui é o Seu barriga Seu barriga Mas é muita barriga, seu senhor Por enquanto, vamos colocar aqui uns Bando de dente de sabre Porque esse exército vai ser bem Para emboscada Já que Vai ter a chance alta Exército tematizado Exército tematizado Isso é a especialidade da casa Só tem que liberar Mais cavalo ali lá em cima Porque ali não tem quase nenhum Pô, grande inteligente Fico só lembrando das mesas de RPG Pô, grande inteligente sim Que isso Queria que tivesse um herói milido Tem um herói milido Tem que ter, né Eu só não estou desliberado ainda Tem o caçador, o mago Só que tem três variantes de heróis lá Como é que eu pego a outra Queria um herói milido Não faça isso, rapaz Você fez isso? O nosso exército do barão de dente não tem nem tropa mais O nome de cidade é o presidente Justo, restaurante do Jacquin É o presidente Caro pra caralho Acho esse restaurante extremamente lindo Mas é muito caro Não iria nem fudendo Cara, que caro Vai me dar 14 mil de pilhagem Muito bom, me convenceu Aparentemente que não vou perder ninguém Ok, então O cara vai ser o pé de barba longa Vai ser o pé de fava Ok Provencia garantida Contrato cumprido Ganhei 20 mil aí Tranquilo E estou com força de projeto aumentada Em 15% por um tempo Por que você está me cercando, amiguinho? Eu acho que eu ganhei de você Você não tem nenhum matador Eu tenho cavalaria Eu não vou esperar você me dar atrição Eu vou te atacar Só separar bem eles aqui Que eles não tem tanta gente Pra atacar a gente de todos os lados E todos vão cair E se você está pronto Você cortou a carne Fiverr, voltou Eu estou rolando para você Apenas uma espada É uma espada Seria Tchau 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 Burm De malàres Tchau 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 e Meilia e pa Tchau Estou no tronco! Algo! Quando você irá? Eu estou a chamar de fire! Estou a chamar de fire! Eu não vou para! Serve os algas! Tem uma variante desse bicho que parece ser realmente um rinoceronte. Acho massa rinoceronte. Mas parece que o rinoceronte só puxa a artilharia. Telefone! Met, met, met! Met, met, met! Take it all! Dá um pouco de vida de afundar esse girocopter em O que é isso? Acabou-se Falei que dá, cara vem com esses exércitos patéticos me atacar Tudo bem que tem unidade boa aqui, mas tem pouquíssima para lidar com os exércitos monstros Na defesa ia ser só pior Dá só machucar esse herói deles aqui Que eu não sei se é a ultima cidade deles, provavelmente não é a cara que casa Dando perfurante ai precisa dar mais dano nele Já estava sendo usado de pinball, pequeno Já estava sendo usado de pinball, pequeno Quatrocentos Quatrocentos Mais um pouquinho Trezentos Cem Cento e quarenta Mais um tap Mais um Dá para dar mais um Aí foi Pega a reposição ai Mesmo um pouquinho Há O que é a ultima cidade deles? Então Show Vocês que me atacarem Acabou Eles estão tomando atenção por não terem região natal Coloca ai, Grisus, duro de acertar Você coloca essência física Aqui estamos prontos para mais uma briguinha Fica quietinho aí, escondido Porque eu estou tomando atrição aqui Divocar a terra mãe Tranquilo, só um turno de atrição Guarnição aqui Esse rapazinho que está perdido aqui Provavelmente ele vai tentar usar o seu teleporte Então, vamos ficar emboscado aqui Vê se a gente pega ele, velho Time for a festa surpresa Time for a festa surpresa O pãs aqui já terminou de recrutar a sua cavalaria Carinha essa cavalaria ainda com a gente Vamos pegar mais dois tripas de ferro de arma dupla Então, eles vão ser servidos Dois tripas de ferro de armas grandes Dois tripas de ferro de armas grandes Vai brindar-lhes o poder Aqui Coloca o seu barriga no seu exército Em teoria, a chance de emboscada sua tem que estar altíssima agora Faz o que eu digo Será que dá pra ver aqui já? Efeitos de campanha A chance de defender de emboscada Ah, é dele defender O do herói que é a chance de sucesso Não esquece o que eu falei Falou, eu sou de boa noite Falou pela presença aí Até mais Ah, garganteadores Seria inteira sem dentiteira Inabaláveis São rápidos Tem frenesia Antifantaria Acho que combinaria com o exército aqui de Emboscada A rede armadilheira de vocês Eu vou tentar passar aqui Eu vou tentar passar aqui Move! Não se arrumem! Nas suas costas! Vamos lá! Vamos conquistar! Achei-os, masqueros! Lidera da Tua! Mestre dos banquetes e da magia visceral Pâncer ardente ou de fogo, a sogueira deve ser outro tipo de mago Ou do Bokká provavelmente Que conseguiu recrutar como senhor de exército Tá, vamos melhorar aqui essas bagaça Esse aqui pode pro level 3 Montanhas da Lamentação Melhora o tesouro Não melhorou o tesouro Montanhas do fim do mundo, coloca guarnição Melhora as joias Guarnição Dinheiro Se bem que aqui não vai dar dinheiro porque tá construção de De carne Então eu melhoro esse daqui pro level 3 Hum Veja aula pro level 3 Mercados barulhentos repletos de gente rica e poderosa Que briga pra comprar férias exóticas Basicamente filme do Jurassic World Coloco esse daqui Melhora a produção de carne aqui Hum Hum Vou melhorar esse aqui também Deixa eu ver se tem um acampamento que eu consigo melhorar Que não seja do Grizzles Com a escape level 5 Um amontoado de cabanas semi permanentes Que ficam em volta de um local sagrado de grande importância E servem como centenas de rotas de migração dos robôs Ok Aí eu vou liberar todos os unidades que faltam Ah Oh 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 Falei que ele usou o teleporte Caiu diretamente na minha armadilha E a tizarina também É tizarina Fica esperta velho Que isso cara Você ta trazendo 5 canhões mano Ah Acho que achei o que você falou hein Matheus Children of Ursum Deve ser esse aqui Você falou que é um humano bípede Vamos ver Um urso bípede Cadê os Children of Ursum É essa bagagem aqui né Os ursos de machado de duas mãos É eu sinceramente não sei se a unidade existe em que slide velho É de mod certeza Não lembro qual que Qual mod que adiciona isso nem tanto É pode segurar sanguinária mas não segura ogro velho É tipo a cena do filme do Libero lá velho É tipo a cena do filme do Libero lá velho Essas lâminas cortam até diamante Já não estou usando nenhum diamante Então no caso eu não estou usando nenhum seminário Então sucesso Deixa eu ver como é que é o próximo chumbo Se muda muito do mod A do mod estava bem parecida até velho A intenção minha é que vocês tem um negócio que fica saindo fogo do bigode What? Os caras ficam com o pavio aceso no bigode Mas que é isso? A boca? A minha artilharia para aticar aqui Eles vão tentar fugir né Naturalmente eu como um bom ogro que sou Não vou deixar eles fugirem Se tem uma pedra no caminho ali então não vai dar para fazer muita coisa Só atacar de um lado mesmo Já é alguma coisa Começou Vai lá tem que atacar a tizarina Caçador acerta os ursos aí Vem para cá, vem para cá, vem para cá Vem para cá Segura a tizarina Ok, ok Se ele segurar em algum lugar aí a gente joga a nossa magia Do punho Ah, eu também esqueci de colocar para vocês atacarem alguém né E bora Então vamos dar um buff em área aqui de onde vocês querem Acho que os ursos mamaram né Vem para cá Vem para cá Eu lembro que muita gente reclamava do barulho dessa unidade de... Cospe chumba aqui Por que não fazia barulho de canhão? Confesso que acho que é um barulho muito baixo Vem para cá Vem para cá Sim! Não fazia barulho de canhão Não fazia barulho da cantão Não fazia barulho da cantão Vem para cá Descortar Mestre! O câncer! O câncer! Só desistir, gente. Vai ficar feio, não. Assim, vai ficar um pouco feio, mas... não tanto. Temos um último urso-homem sobrevivente. Fala, caçador! Vapo! Esse não levanta mais. O câncer está movendo! Mestre! Dê-lo, Jack! O Arca é pronto! Vamos devorar aqui. Mais uma vitória em cima da Rainha. Hum! Aun? Mestre! Trabalho bem! Ou... Oi! Não há 28 segundos! O conto vai습ando no Navarro, do bom. Não há 9 segundos! Como as facas são na Miau, ninguém enrola para pegar as cidades. Deve derrotar os caras umas 5 vezes e não pega as minas ali. Atenção! 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 Você está no meu lado bom, até que não. Eu não consigo jogar você contra Katai. Ok... Cara, carne destruída. Isca viva! Garganteadores gostam de carne crua e recém-apatida. Logo, o melhor tipo de isca é aquele que ainda se mexe. Custo de recrutamento é menos 10% para as unidades de garganteadores. Garganteadores. Isso é um nome muito estranho. Tá, Grizzles, por enquanto a gente está em paz aqui, velho. Embora o Super, a qualquer momento, vai cancelar esse acordo comercial aí. Eu estou até achando estranho que eles não cancelaram ainda, porque nossa relação já está como? Menos 115. Mas como eles ainda não cancelaram, como é bom negociantes que são, eu vou ignorar eles por hora, e a gente vai fazer um rolê pra cá. Que a gente vai dar um pulinho que leve ela também. Tem que botar uma coisa pra cuidar dessa corrupção aqui, tá? Uma bosta. Colocar o decreto ali já resolve. Ogron, o seu exército tem muito ogrutouro, né? Que foi o que a gente bufou. Então coloca isso aqui pra bufar os ogrutouros também. Manter a posição. E aqui é pra bufar os cospichumbo que eu refletei pra você recentemente. Gordura abundante. Ambulante, na verdade. Mais carne para os banquetes significa mais magia punitiva para os inimigos tolos de Skrag. Reserva de poder de uso de magia mais de 100% por aumentando. o meu mestre tem sido fechado. E o meu mestre tem sido fechado. E o meu mestre tem sido fechado. Aumentar a mobilidade e estimular o crescimento. Vocês já viram que descobriram uma estrela que pode ser mais velha que o universo? Entendeu? Isso é bom ou ruim para a gente? Espero que seja ruim Estou acirrada, né? Pega aqui Poderia começar a lançar King's level agora Acho que depois de batendo esse full stack da tesarina a gente está bem Deixa a construção de carne Os ingredientes Vou aumentar aqui agora para 20% dos ventos de magia Coloca esse daqui Forte o tirano Falta um turno para liberar o slot para equipar a mente das coisas aí Mas a parte boa é que o exército aqui Tem alguma skin de passará que está bugando, né? Tem mais um passará invisível aqui E em Kuzai, seu irmão E em Kuzai, seu irmão Ficou? Como você recuou para o lado que eu estou? Ficou? 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 Estamos conquistando Ficou? Ficou? Você vai pegar isso com outros ventos? Tiro a minha esposa Ficou? Ficaria a minha esposa O que é isso? Tudo meu! Faça o que eu digo! Oh, aquele tirante! Ahhhh! Mas é o único jeito que a gente tem como recrutar agora, então... Vai lá, né? Liberar aqui essa galera... Dinheiros... Não pode ser essa construção aqui... Então faz aqui dos... Dentes de sabre... Não vai que eu preciso montar um exército lá embaixo, né? Espero que não, porque aí vai estar longe de tudo que eu estou fazendo... Passe! Mas é que tu é gaúcho? Nop! Agora eu vou perguntar, por que você acha que eu sou gaúcho? Ahhhh... Só achamos uma estrela longe que pode ser mais velha, porém não sabemos se é ela... Por que ela está tão longe, que a margem de erro é tão grande que ela pode ser mais velha ou mais nova... Ela pode estar morta também já, né? Peraí, agora que no 3 não tem batalha de gargalo... Pior que tem velho... Se você olhar lá na batalha personalizada... Tem um monte de mapa de gargalo lá... E tem uns até que não faz sentido... Que tipo, o terreno do gargalo que você pode atacar ou defender... É exatamente igual... Ao terreno do meio que você não pode andar, por exemplo... Aí eu tipo até mandei foto e perguntei... Meu... Tá, tem uma coisa errada aqui, né? Mandei lá como bug... O botão é do Rio de Janeiro em si... Ah, não... Também não... No meu jogo que as vezes tá dando clique duplo... O meu da clique duplo vai ser por causa do meu mouse mesmo... Meu mouse dá clique duplo... De vez em quando... Seize até seu momento! Não, 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 não. Lá dá para vir até que se tomar atrição, bem no limite da borda. Sim, eu sou paulista. Seu rosto lembra um pouco com essa barba, esse cabelo? Lembra o Rio de Janeiro? Então tá, né? Eu não quero arriscar a andar muito longe daqui não, inclusive, não sei se vale a pena me pegar essa cidade não. 1.800 de pilhagem, 5.000 de pilhagem, 6.000 de pilhagem, ok, essa é a minha atenção. Você tem minha atenção, estou indo aí pegar meu dinheiro. Você é louco, nem me fala em time, eu odeio essa merda. 2.000 de pilhagem, 5.000 de pilha do fote de p18.000 de pilha do jean mais um pós-pichumbo porque a gente vai brigar com catai né? Catar o negócio é louco Cara, não sei se lembra dos gaúchos, Hellen é gaúcho Eu pareço Hellen Sei lá bicho Tem nem família que vem de lá É isso É gaúcho, pronto Para mim abaixo de São Paulo é gaúcho Cornen tem um marco roubado, 20% de manutenção para seminários e seminários glorificados Isso aí ó Vai fazer full stack Exatamente, e não é? Você tá no nordeste Nordestino Tá errado Estão no nordeste Pero ela não pode ter uma dor Embora o que você quer ir no nordeste Eu sou um centrista, né? O sudeste quer dizer O Overtirante Não tem dúvida Não você dare resta Com licença meu caro Vitale Vim pegar o pagamento Que pagamento você pergunta? Você não precisa saber Eu espero que muitos conhecimentos Obrigado O mestre do óculos Você nos dá resta Prepará-nos Prepará-nos Caralho eu odeio O modão É Mas eu tenho um amigo que ele adora O que você tem contra o Centoeste? Não tem nada contra ninguém Eu odeio todo mundo igual Caralho Conte-me o que eu quero Ogros, tyrant Acertei que eu não morro Não, não é Rafaela não Acertei que eu tenho O que é esse rapaz aqui? Tá com o exército de veras peculiar Será que eu aguento? Tá aqui na minha frente Vamos estigar o exército do bardo Para ver como é que ele estava Vamos dar uma olhada nesses Undrivers ai Para ver como é que é a diferença deles dos outros órgãos Mas o pouco que eu sei É que eles tem uma pegada mais pirata Vamos ver, vamos ver Aqui são os Undrivers de punho de ferro Aqui são os Undrivers de punho de ferro Basicamente É os Ogro normal de cabeça de chapéuzinho pirata Esses aqui são Ogro normal de punho de ferro Ogro de touro Aqui são os Undrivers normais Sem um negócio de punho de ferro E é isso ai E é isso ai O maior alho 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 Que tal O menor alho Aqui zes O maior alho O maior alho Esses Precisa! Precisa! Eu existo! Reconcila-nos! Muita! Calma-me! Precisa-nos! O que é isso? Precisa-nos! O que é meu lugar? Eu quero desafio! Não, eu não vou morrer! Não, eu não vou morrer! Tem um negócio Nossa, eu morrei no grupo! Olha lá! Traga-nos! Liga-nos! Para o movimento! Oh, sim! Time to move! Tome-me! Tome-me! O que é isso? Apenas as escolas! Mil-Thor! Oghurs! O que é o homem? Vai destruir-nos! O que é isso? O que é isso? São os caras... O que é isso? O que é isso? Nossa, os caras do canhão estão derretidos. Traga-nos maio! Possessor, encontre um maio! Eu não vou! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá para aquela galera que está ali. Se eu vou vir salvar, eu vou ver se não avançar. Estão mortos! Encontre um maio! Fale-se! Seguem os maus! Vamos lá! Brutal da tribo! Traga-nos! Aqui! Escarpa-nos! Escarpa-nos! Coelho! Rampagos aqui! Quando sofreram! Muitos maios! Quando sofreram! Muitos maios! Feche-nos! Traga-nos, amigo! Comenta-los! Eu perdoei! Fale-me! pertira-los! É tudo bem! Vou-me! Passe-me! Fale-me! Fale-me! Vá para mirar aqui Esse torcedor está mirando tarado no meu mago Pegue tudo Você vai morrer Vou pegar o garganteador ali Esse garganteador foi nerfado nesse patch ainda Parece que está forte pra caramba, ainda bem que quase não vira antes Managers Muncher Lead belchers Vaniers Thundering for Killing time I ain't no chumbo Ogre Diamond They're dinner Priest of the Volcano Forrick Bola de fogo no caçador Eu se vingare Hahaha Muslim Radiate vibrante Difficult Deuxedo Sparea A luta chamou! O que diabos? Bosse no movimento! Cripe no movimento! Mantenha-os! Rússia-os! Não são mortos! DLC do Hidatum tem mais lendários e mais senhores que se juntam aos 4 grandes. Bom, realmente, 4 senhores lendários numa DLC só é uma coisa que nunca existiu. Acho que nunca aconteceu de novo também. Ah, não. Quais os vampiros? Quais os vampiros? V4, tá? 중 extensão Calma a aula de inspira. . . . . . . Ogre, tirante! Continua movendo ou outra coisa! O Boss! Parece interessante! Nossa detalhe, mas tem um monte! Adaga, dente de Troll Escudo, sacrifício Pode pegar essas duas armas aqui Armadura da Alvorada, interessante Junta esses dois aqui Talismando a preservação também é muito bom E se eu juntar... Pô, se a Mente V é maravilhoso Se eu juntar esses dois aqui Tem chance de vir em roxo no mod? Porque antes não tinha Vamos ver Agora sim Escama do dragão de Cipó Essa escama dragônica proveniente de Bruor O lendário dragão da floresta Tem ramos sem cientes Que agem como tentáculos Capitando dos inimigos Armadura mais 26 Defesa corpo a corpo mais 12 Reabilidade de escama de dragão de Cipó Ok, debuff em área, aceito Arma... Por enquanto pode ser essa daga de Hotec mesmo É o que a gente tem É o que a gente tem Item encantado Não quero usar espírito de Tlanesh Vou fundir esses dois aqui Via Cristal do Moranion Envio de vanguarda para os unidades de arqueiros e piqueiros Eu não tenho arqueiro nem piqueiro Só se os gnóbulos vão se contar Eu tenho Aqui pode colocar essa bandeira da guerra para você que você não tem nenhuma A Flama A Flama Reluzente também Gladiador para aumentar o seu ganho de experiência Força de Projétil Pintor Rupestre E fechou Máscara de dragão Essa máscara com o formato de uma mandíbula aberta de dragão fornece pouca proteção Porém emana uma hora silenciosa que aplaca os corações, as armaduras e até as almas dos inimigos Levando em conta que esse dente putrefato nunca foi escovado, ele ainda é bem resistente Quando a perfura pede, o veneno invade o sangue e a morte não tarda se chegar Escudo de sacrifício Soldados se sacrificam de bom grado para proteger o portador do seu estimadíssimo escudo Que pertenceu a um grandioso herói da Terra Mãe Armadura da Vorada Aqueles que vêm sem essa armadura de placa são agraciados com a força de Jehebi Como se fosse obra da casa, conseguem esses vários ataques ou trovarem letais Muita coisa Poucos eram capazes de cruzar as brumas quando esse indivíduo Quando ele carregava uma via cristal cinturizada com a Grande Pedra Vigia Localizada no Coração do Reino Uh, foi Uh, foi Uh, foi Uh, foi Uh, foi Uh, um Uh, uh... Dá para pegar mais uns garganteadores, porque eu o vi de combate ali e não é brincadeira não Nem um pouco Talvez até mais um caçador, já que... Aumentaria ainda mais minha mobilidade, né? Pode ser você Deixa eu ver se você tem outro herói para colocar aqui No momento não, então ficará em aguarda Pode melhorar o tesouro Aqui também Áreas de pastagem Há fazendas que quase não passam de terrenos minúsculos e barrentes Onde pastam caprilhos raquíticos e vacas com uberis atrofiados O que é uberis? Fica aí a pergunta Tá, mexi todo mundo, mexi Passo o turno e vamos descobrir o que é uberis no Gogol Uberis O que é uberis? É o mesmo que pomos, mamas, fecundos, ferazes, férteis, frutuários Ok É onde você ordenha a vaga, basicamente O que é que é o mesmo? O que é que é o mesmo? Tem que ver a vaga! Tem que ver as crianças Já estão indo visitar o Pé de Fava ali, do Universo Warhammer. Molho especial, lá vem o Big Mac. Não, de novo não comemos frutos e hortaliças. Você pode colocar... Recém-se de ataques à distância, vai ser útil no futuro. Volta pra cá pra gente repor. Era pra estar positivo com a comida aí, velho. Mas enfim... É um forte da cova né, porque ali em cima eu já pilei. É um forte da covação. É um forte da covação. E aí você, a gente pode começar a remontar o seu exército aí né. O seu também bufei a equipa de ferro, então equipa de ferro colocaremos. Vamos... Começando com esse... Se minha renda não falir antes de eu terminar de fazer isso né. Eu tô gastando uma grana ferrada aqui, velho. É o janteiro de começar, Matheus. Você... Como assim peguei peste aqui, mano? Vai pra cidade que não tem peste. Na verdade eu falei que ia colocar a consciência de frutamento, na verdade. Será que isso vai dar crescimento ou não é algo que eu preciso? Descobriu o truque pra comer macarrão de ontem? Qual que é o truque? Descobriu o truque pra comer macarrão de ontem? Qual que é o truque? O que é o truque? Tocar do truque? Pega macarrão de ônayuno! Tem que continuar. Tá comendo a nossa. Tem que começar. Tá comendo a minha mão. Ok? Tem que ir com um... Far. Tá comendo. Qual que faz agora? e o muro no menor. Você está no meu lado bom. Obrigado. Tenho certeza que alguma hora essas alianças vai dar ruim, mas qualquer coisa eu pego a conquista de 10 alianças. Me surpreende com tanta aliança essa facção de casar e conseguir passar ainda tranquilamente na montanha. Como se não tivesse ninguém ali no caminho. Fiz uma missão sem querer aqui. Ele vai dar uma polvada até level 5. Pipa dos Altos Ares. Essa pipa foi feita com pedaços da pele do próprio pássaro Luan. Companheiro do mestre fundador do Templo Celestial. E é exímio no combate contra inimigos aéreos. Habilidade de dano constante para dar dano em dadas aéreas. Ok. Superencantado, Massa Demon Dice. Isso vai me tornar legendário. Ainda temos 3 mil dinheiros para gastar. Vamos conquistar! Se isso se torna, Alton... Ei, ei! Crise-nos. Pé de Barbalonga. Minha. O Overtirante. NFL親veira, Minha, o titulo deviora na guerra! ... Todos os inimigos levam em guerra. Vai com uma galera e vem pra cima de mim. Obviamente, né? Oqueça-me ou o seu almoço! Ah, mais carne para o meu almoço! Pegue-me o que eu quero! Eu estou descansando. Aqui! O jeito vai ser esperar liberar os quebrados de ferro aqui, né? Até tem eles ali na verdade. Vou fazer o seguinte, Grizzles, cancela esse acampamento aí. Que eu recruto os Tripa de Ferro daqui mesmo. Que eu acho que eles seriam os melhores para jogar no exército de acampamento. Ou no exército de emboscada. Aí pega mais uma cavalaria dessa. Aí fica 19. O que eu pego no último slot? A gente pode ser mais uma dessa, vai. Cinco cavalarias. Show de bola! Aqui coloca a guarnição, que parece que a ordem pública está caindo, mas a falta de corrupção também está caindo. E daqui a pouco estabiliza. Só que não precisa mais, né? Eu já tenho o decreto para dar crescimento para mim. Embora tenha o decreto de corrupção reduzida. Então nesse caso é melhor deixar, vai. Deixa esse daqui. Melhora que eu vou ter que deixar esse de corrupção direto aí. Por causa das tradições locais de corrupção. O próximo turno esse rapazinho vai começar a ir para a Katai lá, hein? Embora a Katai e a região inteira é inadequada para mim, né? Mas o importante é pegar essa província em volta do Boká. Que é essa bagaça aqui. irgendwo que vem aqui. Hmm... 구요... Dio... Alexandre Dio... O que é isso? O nome do cara é o primeiro filho Então tá né 2100 agora eu vou Agora eu vou Chamou 2100 agora eu fui Tome em guerra Hum Eu acho que não consigo defender Vamos lá Vamos ver Parece uma cidade de lealde do império Mas é bem enorme Quantas torres eu tenho aqui? Uma Uma torre não vai ser suficiente para segurar essa bronca Mas com certeza seria mais fácil Uma entrada aqui 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 Para esse ponto aqui Só tenho duas entradas E esse ponto me dá duas torres Eles tem que passar aqui para entrar aqui Então Faremos o seguinte Deixa vim Deixa vim A gente esmaga eles aqui Aí desse lado aqui Por enquanto Por enquanto vou deixar um Gnobler aqui Outro Gnobler aqui Outro Gnobler aqui Embora acho que eu posso Bloquear esse caminho aqui Só para eles não virem por aqui Esse funcionário é ótimo Servir os vim Sim Vim 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 Servir os vim 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 Ficou Vim Quando nós vamos comer? Vim 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 Isso não é uma batalha Isso É uma celebração Uma celebração De Vim E Fio Ok Seu buchinho falou ali Quem sou eu para falar o contrário? Vim Quando você sofre? Aqui Vim 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 Quando nós vamos comer? Rampage Aqui Tudo o que eu queria é mesmo Ele tem uma larbadeira ali para ajudar então não vai dar para ir lá não Onde que está a torre desse lugar? Aqui 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 é um lugar bom mesmo para a torre, hein? Aqui é um lugar bom mesmo para a torre, hein? Tudo bem Tudo bem Fio Vim 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 Traga-nos Me Você Vim Tô Entramos Vim G emphasizing Eu espero que eles consigam matar esse cara aí, velho. Antes dele matar vocês. Onde está o Márcio? Vamos fazer mais! Para o Márcio! Corre para ele! Eu te encerro! Encerra eles! Totalmente deletados. Agora é tempo de eu fechar. Pegue tudo! Todos eles estão em cima! Onde vamos? Vamos lá! Ficou! Desenvolvido! Noblars atacou! Onde estão eles? Onde está meu mestre? Por aqui! Estou certo? Voltei! De volta acertar o semigrifo. Dá um buff nesse cara aqui que estão lutando aqui segurando um pouco antes. Pegue tudo! Onde está meu mestre! Está acontecendo! Não diga, rapaz! Vai ser difícil de segurar. Ficou! Tem uma torre bem aqui que eles não pegaram. Eu vou tentar conseguir 900 aqui só para dar uma força. E aí, eu vou tentar conseguir... Pegue tudo o que acontece! Não diga, rapaz! Não diga! Eu! 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 Vamos lá! Um cavaleiro, procurando por mim! Um lugar para me encontrar! Um pedaço! Traga-nos! Mãe, encontre uma comida! Vamos lá! Quando estamos? Vamos lá! Segue o call do Morro! Filho do Morro! Filho, Belly! Incinere! Jovem! Esse aqui! Viva o fogo! Eu procuro desafio! Tenho esse aqui também! Viva eles! Onde está atacando? Esse anime legal é um espião que para uma missão precisa de um filho. Ele vai no orfanato e acaba adotando uma menina com poder de telepatia devido ao que alguns experimentos fizeram nela. Ele fugiu do lugar dos experimentos e acabou no orfanato. Bonitinho! E tem aonde isso ai? Tem aonde isso ai? Algum streaming especifico? Viva o ataque! Viva o movimento! Volcanoes! Viva! Viva! Eu te sinto! Onde está meu mestre? Não o ar! Espira-o! Eu acho que não vai dar não, hein? Eu acho que não vai dar não, hein? Eu te pera ai rapidinho. Eu vou até... Eu vou até... Estou morto! Deixe-os vivos! Nós os amigos! Munte-os! Quando é o supper! Quando vamos comer? Puxem-nos! Vamos ver esse grupo de montantes aqui. Boquei o caminho. Ei, não come out! Serve the elders! Não be straight! Quando vamos comer? Child of the volcano! Ogres! Ogres, attack! Overwhelm em! Come on in! I'll smell you! Será que ainda tem uma esperança? O que leva ele pra cá? Tem um cara preso aqui. Na verdade tem um trio aqui. Trio parada dura. Nenhum deles quer se mexer. E cada um de uma unidade diferente. Não! É... Warhammer! Tem um grupo na esquerda agora só pegar... Acho que ainda assim deu bom hein Vou fechar esse ponto aqui de novo Vem para os Maestros! Vou fechar essa ponta ali antes de ir para cima desse morteiro Senão ele vai correr Calma! 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 Vá lá! Estou com medo! Eu não tenho nada! Vá lá! 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 Vá lá!